Oi, como é que é seu nome? Meu nome? É, você deve ter um nome, né? É claro que tenho. Meu nome é Gertrudes. Prazer, gente. Prazer. E quem te indicou essa academia, Gertrudes? Quem indicou? Foi meu namorado, sua abelha e malha aqui, entendeu? Ah, é? É. Quem é seu namorado, Gertrudes? Claro, se é que você não se importa em dizer, né, Lói? Claro que não, gente. Eu tenho muito orgulho do meu namorado. Ele é alto, forte, musculoso. E tem umas pernocas, meninas, que vocês não imaginam. Nossa, meu Deus, quem é esse Deus? É o Fabinho, aquele gato. Logo vi, né, não? Porque com esse físico, fã, você só podia namorar um balãozinho mesmo, né? Olha, pra você namorar alguém que vai nessa academia, você vai ter que malhar muito, viu? Senão você vai pegar gordinho. Pois vocês fiquem... Pois vocês fiquem sabendo que eu estou muito satisfeita com o meu namorado, tá legal? Vocês não sabem o que estão perdendo. Ah, é, Gertrudes. Então me conta, vai, fofa. O que a gente está perdendo, além de uns quilinhos a mais na balança? É. Pois fiquem sabendo que os gordinhos, eles são mais inteligentes, mais finos, mais educados e indiscutivelmente melhores na cozinha. Ah, gente, isso é verdade. Porque do jeito que eles comem, né, não, Gertrudes? Quer saber? Olha, eu não vou mais malhar coisíssima nenhuma aqui. Eu prefiro ficar com alguns quilinhos a mais do que milhões de neurônios a menos. Oh, suas despeitadas, barangas, macréns. Passar bem. Ah, Gertrudes. Passar fora. Namorada do Fabinho. Pronto, hein? Eu não faço isso de novo por amigo nenhum, cara. Elas quase me pegaram com a boca na puticha, cara. Não, eu só me salvei porque elas são muito burrinhas, coitadas. Ah, tá, Fabi, mas eu não importo. O importante é que você conseguiu pegar a calcinha da Denise. Vai, minha. É, tá aqui, peraí, esconde logo essa droga. Vai, rapidinho aqui. Ah, tá aqui bonitinho, é maneirinho, né? Ai, brother, se tu quer usar essa calcinha, o problema não é meu. Esconde logo essa droga. Tá, 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 Fabi. Posso saber o que os senhores tanto cochicham ultimamente? Não te interessa, Paulista. É, o que te interessa é que tá cheio de gente lá pra atender e você não pode atender, tá bom? Pode ir lá. É, vai lá. É, vai lá. Aí eu que trabalho, né? É, né? Você fica aí de prosa... Ah. Vai lá, brother, coloca logo no congelador. Vai. Tá bom, Fabi, calma aí. Vai, com cuidado, hein? A Fernanda foi quem propôs isso, minha filha? Exatamente, foi ela mesmo. Eu não entendi nada. Sei lá. Ela concluiu que o Éricles ainda gosta de mim e resolveu reaproximar a gente. Olha aqui, Alex. Pobre quando vê muitas molas, minha filha. Desconfia. Eu nunca vi ninguém que entregasse um namorado assim de mão beijada pra outra mulher. Olha aqui, essa Fernanda deve tá querendo apontar alguma coisa. Ah, não sei. Candelaria, acho que ela foi sincera no que ela tava dizendo. Mas quer saber? Eu pago pra ver. Pra reconquistar o Éricles grande. Eu arrisco tudo, você vai ver. Tá, tá bom. Mas o que é que ela propôs pra reaproximar vocês dois? Ela ficou de falar comigo hoje à noite. Diz ela que tem um plano infalível. Vamos ver, né? É, vamos ver. Toma cuidado, viu? Abre o olho, vai com calma. Tá bom, Cati. Olha só como é que esse cara vai entrar no clube. Com essa visível, Flores, ele pode entrar no River Club a hora que ele quiser. Gente, mas como é que ele vai pagar, assim, um jantar lá nesse lugar tão caro? Ele vai botar na conta da presidência. Olha, esse menino ainda vai se dar muito mal com isso, viu, da... É, eu tô muito preocupado mesmo. Ele tem um monte de chave. Imagina se ele bate com um carro caro desse. O que é que ele manda lá? A vinginha lá de Mendes. Ô, Júnior, eu preciso muito conversar com você. Ô, Eduardo, depois a gente conversa. Eu preciso levar aquele do atletista. Irmão, Luís, eu tento conversar com esse cara, mas esse cara é liso, feito peixe. Ah. Nada, eu acho que ele não tá vendo o muro. Ei, o muro! Eu tô ferrado.